Dei a chave do meu coração Dei a ordem para alguém entrar Para ver o que estava acontecendo E o que eu precisava mudar É alguém que eu autorizei É suspeita e não posso falar Já notou que é paixão recolhida E bastante amor para dar Resolvi consultar o doutor E pedir para ele o que eu faço Me mandou que eu fizesse um eletro E também colocar marca passo E de cinco em cinco minutos Eu preciso de um beijo e um abraço Me mandou que eu fizesse uma ponte Para aguentar minhas horas de amasso Me mandou eu fazer caminhada Em busca da felicidade Ter contato com mulher bonita Que soubesse amar de verdade E aquelas que fosse sincera Era pra mim dar prioridade Para ter uma sempre por perto Para quando apertar a saudade O remédio já deu resultado Tô notando que a coisa mudou Eu preciso de muito carinho E bastante momentos de amor Tenho que ter várias namoradas E provar diferente sabor Daí vou me sentir bem melhor E dizer obrigada doutor Eu preciso de muito carinho Eu preciso de muito carinho Eu preciso de muito carinho